Oi família, tudo bem com vocês? Comigo tá sua avó, igual eu disse no sábado aí que ia sair um vídeo com a minha mãe Ela contando a história dela, mas antes dela contar a história já vai deixando aquele like Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, tá ligado? E ativa o sininho pra ajudar o canal aí, receber notificação de vídeo aí de vocês E segue aqui em cima no Instagram que vai tá aparecendo o meu aqui, família Tamo junto, forte abraço e joga a vinheta Ela já vi se vem de graça, nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre É bater de frente e me serem, me peita pra ver se a firma é forte Desacreditou do meu talento, hoje prova do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque a natura é me fudendo Surtado você tá se mordendo, porque a natura é me fudendo É que ela se mistura a lupa, quando nós... Mira, hoje eu vou contar uma história da minha vida, que foi uma história muito sacrificada, muita luta Há vinte e poucos anos atrás eu fui atropelada, perdi uma filha com três anos de idade E até hoje tô aí travada na cama, fiquei um ano e seis meses cadeia de roda Depois voltei a andar e voltei novamente pra cama agora Já tô quatro anos na cama, sem ajuda nenhuma do governo, não tive ajuda de ninguém Tem o meu colega que me ajuda e minha prima que me dá uma ajuda também Entendeu? Minha tia que me ajuda, mas de governo não tenho ajuda nenhuma pra poder ajudar minha INSS Tudo bem que eu não paguei, não participei, mas eu só quero que todos vejam quanto é sofrimento Perder uma criança com três anos de idade e ainda além disso ficar travada em cima da cama Sabendo que foi tudo, acesso desse acidente Entendeu? Fiquei sem cartilagem, sem a rota do joelho, com fatura no tóris Não consigo ficar muito tempo sentada, o meu tempo todinha só deitada, doida pra sair novamente E a minha luta é isso aí, eu só peço a Deus que Deus possa aluniar Que o governo possa ter misericórdia da minha vida e poder me dar uma ajuda aí Pra poder ter um ganhozinho pra poder ajudar também, porque é muita luta com remédio Uso fralda dia a dia, as fraldas cada vez mais caras Tem que correr atrás de preço barato, nem fralda eu ganho É muito difícil, eu só ganho dois pacotes de fralda por mês Um colega meu todo mês me manda dois pacotes de fralda O resto eu tenho que comprar E é muita luta com isso tudo aí que vem passar Então vamos aí postar esses vídeos aí Compartilhar a família Compartilhar pra ver como é que a gente passa Que as vezes eu sei que eu olhando pra trás seria mais pior do que eu Mas eu sempre fui uma pessoa guerreira, lutadora, sempre que eu ia atrás Mas dos meus três filhos até mesmo sem problema Sem ter o problema nenhum de sair da minha cama Não procuro fazer umas coisinhas aqui, sentadinha, faça sobremesa O que eles desejam comer, eles trazem pra mim o que eles fazem Entendeu? Eu tenho um grande assunto dos meus filhos Mas agora conta a tua história do ano quando tu foi atropelado E quando eu vim pela BR Conta tudo Quando eu vim pela BR, tava saindo do serviço Quando eu saí pela BR, tava indo pra casa Faltava cinco minutos pra chegar na minha casa Aí veio o carro, atropelou eu, atropelou minha filha Deixou a gente pela estrada, não parou pra ajudar Foram embora Foram embora e não tive como ter ajuda Pode dar bom dia Bom dia Que eu tô gravando Tô gravando É aí eu tive como ter ajuda Quando os pessoal chegaram Mas tua filha tinha quantos anos? Eu já estava com três anos de idade Três anos e seis meses de idade Voltava cinco dias pro Natal Eu levava com os presentes todos comprado A minha filha também E não deu tempo nem se ela curtia os presentes que eu comprei pra ela Quando eu tava no hospital Que eu achei que ela estava do meu lado Porque eu olhei E só vi uma pessoa pra dizer que ela tinha morrido E eu fiquei desesperada Entrei em depressão Nessa depressão minha Fiquei um ano um pouco Sem falar com as pessoas Fiquei isolada Fiquei quase três meses perdendo a voz Sem ter o que que falar A minha irmã Minha marida tinha que descobrir O que eu tinha que fazer O que eu queria comer Os horários que eu tinha que ir na banheira E eu fiquei muito agressiva E hoje eu só peço a Deus Que Deus possa estar olhando por mim Eu sei que eu tenho Deus do meu lado E eu sei que eu tenho Deus do meu lado E o que que aconteceu na BR Quando o cara te atropelou? O cara jogou Não jogou no chão Jogou na minha filha Porque ela tava no meu colo E o carro fugiu Não ficou lá Foi embora E até hoje Ele deu uma Como tinha dinheiro Ele foi preso em três dias Depois que ele foi solto Ele não chegou a ficar preso Ele foi lá só pra poder postar depoimento Pagou cinco mil e meio Hoje o Begoário pegou a metade O resto ficou na nossa mão Não podemos terminar com esse dinheiro Porque o gasto era maior Os gastos do remédio Só o remédio sai Doze cento e pouco reais E fora as fraldas que eu gasto É três fraldas por dia Então eu precisava realmente Ter um dinheiro Pra poder conseguir Vencer essa luta Que eu tenho Esse dinheiro Eu tenho como Sei que o dinheiro Não é tudo na vida Mas me dá uma ajuda E na BR eu fiquei muito triste Porque quando eu acordei Eu já estava dentro do hospital Eu não lembro de mais nada Só lembro quando ele Deu uma pancada em mim E nela E através desse acidente Que eu fiquei Com fatura no torço Fatura no joelho E com rematismo Rematrose Mostra tua mão aí Como é que tua mão tá Tudo encolhido Meus dedos do pé Novamente também encolhidos E os da mão também Tá cada vez mais menor O braço não estica mais As pernas Estão encolhidas Também não estica Mais do que isso Estou com esses joelhos Colhidos E não gosto de ficar E em qual joelho Que tu tem a rematriz? Todos dois Todos dois Todos dois joelhos Todos dois braços E rematismo Rematrose Não é uma coisa que Só Deus Fá com a gente E nas costas Tu não tem nenhuma fatura? Tem fatura no torço Só E daí vai Só quero pedir Que Deus que possa Continuar me abençoando Como ele abençoou Porque eu não desisto De lutar Sou uma pessoa guerreira Que eu sempre corri atrás Nunca fui uma pessoa Descassentada Muito aperto Passei Que eu comecei a trabalhar Com 11 anos Não tive estudo Porque eu tive que sair Da escola Para ajudar minha mãe Que era quatro Mas era muita luta Para a gente conseguir Fazer uns bicos Para ajudar a comprar Para conseguir comer Comidinho de casa Conta tudo Do que aconteceu Com a tua mãe lá Essas coisas Minha mãe veio Minha mãe deu de rama Ficou dois também Oito anos Tinha uma cama Sem andar Sem falar Minha mãe Ficou a luta dela também Então Eu só peço Que o Vespo Tenha o tempo Da minha vida Que possa Vim me ajudar Entendeu? Aí minha mãe Vim falecer Morreu o Vespo Dia das Mães Foi enterrado No Dia das Mães Prendi o meu pai Com 11 anos de idade Também Porque era uma pessoa forte Porque o Vespo Sobe bem Não queria Não se sentava muito comigo Então com 11 anos A gente já não tinha mais pai E eram quatro filhos Para cuidar E cada um fez uma coisa Para poder ajudar Para a gente ter como comer Muita perturbação Muitas fome Tinha vezes Que eu não tinha Nem sequer Um pão reto Para fazer muito comigo Então hoje Eu dou muito valor Às coisas que eu tenho Condições de poder comer E as coisas que eu posso ter É na minha casa Eu só agradeço A Deus por tudo isso E sei que Deus Está comigo E vou andar E o que você tem a dizer Para as pessoas Que tem a mesma coisa Que a senhora Ou que tem uma outra doença Sei lá Não desiste Continua lutando Todos que tem algum problema Tipo o meu Ou mais grave do que o meu Não tem que desistir Porque a luta é grande Mas a vitória é maior Que as pessoas continuam lutando E pedindo a Deus Porque não tem coisas piores Na vida Que a gente passar esse aperto Saber que está em cima De uma cama Ser um filho E vibrar os dias De cinco dias Para o Natal Quando Deus resolveu Desgatar a minha filha E levar para o lado dele E mesmo assim É uma coisa que eu não esqueço Porque está afetado Acabou a história? Acabou Então família Eu vou virar a câmera Aqui da frente Para vocês verem A história dela aqui De quando ela foi atropelada De quando ela era criança Também família Igual eu disse para vocês Ela Não, não disse para vocês ainda Mas Ela foi uma mulher Muito sofredora Hoje em dia Ela Tipo assim O médico falou para ela Que ela não ia ter mais filho Porque ela perdeu As duas filhas dela Que ela perdeu Uma de três anos Na BR Atropelada E outro de oito meses Na gravidez Por causa que ela A pressão alta Tipo assim A pressão aumentou Na hora do Que ela ia Fazer o parto lá Os médicos iam fazer o parto A pressão aumentou E os médicos falaram Que nunca mais ia poder ter filho É Só que aí depois disso Ela Tipo assim Depois de um ano e meio Depois de um ano Ela engravidou de novamente Do meu irmão mais velho Aí depois ela foi Do meu irmão do meio Que é o RN E depois de mim família Mas graças a Deus Nós estamos aí com saúde Muita fé Ajudando Ajudando ela Tipo assim Quem ajuda ela Sim é eu mais Mas os outros também ajudam ela Meu pai também sempre ajudando ela E comprando os remédios dela Que é muito caro Os remédios dela Entendeu Ela gasta duzentos Trezentos e pouco de remédios Por causa que o governo Não ajuda ela em nada Não tem nenhum benefício Ela tá correndo atrás Da aposentadoria dela Mas o governo Não aprovou ainda Então peço que vocês Compartilhem aí o vídeo Pra chegar na mão do governo Entendeu família Ou chegar na mão De alguém grande Que possa ajudar ela Tá ligado Porque ela não recebe Nenhuma Nenhum benefício Até bolsa família Que era pra Recebê-la O governo Retirou Porque Falou que era da renda Do meu pai Só que o meu pai Só ganha Ele ganha Só mil e seiscentos Pra sustentar cinco pessoas Porque ela não pode trabalhar Pra ajudar Então família Eu peço que vocês compartilhem Pra me ajudar E essa é a história Da minha mãe Não é? É Tem mais alguma coisa de ajudar? E só quero que todos Sabe que a luta é grande Mas eu sou uma pessoa guerreira Mesmo na cama Procuro ajudar o que eu posso Procuro fazer as coisas deles certas E espero que esse vídeo Chegue na mão de alguém Que possa Tá abençoando Me ajudando aí Porque é muita luta Mas mesmo assim Não deixo de ser feliz Tô sempre alegre Sempre sorrindo Mas quando eu venho Lembrar esses fatos Tristes Eu choro muito Porque Não tem coisa maior De que perder um filho Ainda mais uma criança Com três anos de idade Correndo pra tudo quanto é lado Uma pessoa guerreira Uma menina esperta E de repente Você saber que nunca mais Vai ver ela Então hoje Já tem 24 anos 25 anos ali Acho que eu não Não vejo mais minha filha Entendeu E eu sei que eu tenho que me conformar Mas a luta é muito grande E família Ela tipo assim Eu tenho que agradecer a todos vocês Ela tipo assim É Teve várias pincadas na vida Porque ela Primeiro ela perdeu a filha dela Eu tive que tomar time cariano também É Porque ele arrebentou a minha cabeça A vida da minha cabeça Eu fiquei com 72 horas só de vida Então família Ela só teve 72 horas de vida Só que Tipo assim Eu queria te ligar o aparelho E não te ligaram Porque o teu pai não deixou É Ele falou que ia ficar uma goloja Não ia falar mais Não ia andar E que eu ia ficar inválido Em cima de uma cama Como vegetando Mas Deus não permitiu isso na minha vida Porque eu sigo um grande Deus Aí família Aí família Depois daquilo Ela veio Tipo assim Ela parou de andar Ficou andando na cadeira de roda Só que depois ela começou a ir na igreja Curou Foi pra Não curou Ela foi fazendo os trabalhos Ela foi fazendo os trabalhos Começou a andar de molheta Só que depois daquilo dali Família Ela foi piorando mais Tipo assim Teve a melhora Só que depois ela Se afastou da igreja Aí começou a ir pros outros lugares Assim Ela começou a piorar Família Ela começou a Ir pra Eu só não tava indo mais na igreja Porque eu comecei a piorar Pra ir pra igreja Mas na igreja eu sempre ia Mesmo de molheta Tinha o pastor Que às vezes vinha me pegar de carro Às vezes não vinha Eu descia de ônibus Mas depois eu parei de ir na igreja Porque eu já não tava aguentando mais Tanta dor nas pernas Que doía muito É família Ela não ia pra igreja Porque tipo assim Também ela Ela ia fazer umas Entregas de cesta básica Junto com os outros pastores Só que ela ia de carro E como que ela não Tinha ninguém pra levar ela Pra igreja Às vezes Ela ficava em casa Ou às vezes Ela ia fazer entrega de cesta básica Junto De carro Junto com os outros pastores Só que aí Depois daquilo pra cá Ela veio Ficar assim na cama Começou a atrofiar os dedos dela A perna dela Disminuindo Por causa que Ela tem Qual o nome da coisa que tu tem? A cartilagem A rota dos joelhos E traumatismo Não Não tem A rota dos joelhos Que eu não tenho E Sem poder me enxergar a perna Porque dói tudo Do lado da Tenho a Tórax Também com isso E quem me ajudou muito Pra poder fazer Essas evangelhas Era a missionária E a pastora do meu marido Que hoje são pastores Lá na igreja também Meu marido também é pastor Mas Aí eles ajudaram Eu ia Buscava a cesta Mas em sábado E domingo Uma vez no mês Eu e elas Depois o pastor Buscava a gente lá Nós montava a cesta Ia pra casa As pessoas que precisavam Mas depois Eu tive que infelizmente Parar Porque eu não estava Aguentando mais De ficar Muito tempo em pé Meu joelho Inchava muito Da perna também Não tenho como operar Porque o marido Falou que se eu operar Tendesse eu perder Minhas duas pernas Porque está o osso No osso Roçando o osso No osso Se eu ficar meia hora Sentada Eu começo a sentir do osso Obrigada a deitar Meus dias Todo dia Praticamente é deitado É uma coisa muito triste Pra quem está acostumado Trabalhar e correr atrás De várias coisas Então família Ela fica deitada Não é porque ela quer Porque tipo assim Quando ela vai Sentar Igual ela disse Ela tem uma fatura Nas costas No quadril dela Se ela sentar Ela vai doer E o pescoço dela Também dói Porque Tipo assim De tanto ela ficar deitada Por causa do quadril Que dói muito O quadril dela Tipo as vezes De noite Estralo assim Ela começa a chorar Por causa de dor Entendeu Porque isso no frio Piora mais pra ela Né mãe É Então família E veja a história dela E vê se não desiste Que tem muita gente aí Que tem um problema Tipo assim Ah Caiu ali Já quer desistir Aquelas coisas Ela é uma mulher guerreira Trabalhou desde os 11 anos De idade 11 né É 11 É 11 de idade Família Saiu de casa Parou de estudar Pra ajudar a mãe dela Porque a mãe dela Não tinha condições também E sempre quando queria comer alguma coisa Não tinha condições Tinha que correr atrás Pra comer alguma coisa Entendeu família Porque depois que o pai dela morreu Ela sofreu muito Não é É Meu pai vivo A gente tinha do bem Do melhor Mas meu pai morreu A gente ficava triste Porque não tinha o que nós Costumávamos comer Como ele não deixou renda Pra minha mãe também Minha mãe ficou sem renda Minha mãe veio se aposentar Depois que a gente Depois deu casada Eu já tava com 18 anos Aí que ela veio se aposentando Mas nesse período Eu e ela ralava Meus quatro irmãos Também juntos Ralava Corria atrás Pra gente poder ter o álcool pra comer Mas tinha dia Que ela ficaria a situação Igual eu falei família Ela já levou várias pancadas na vida Porque Primeiro ela perdeu As filhas dela Depois ela perdeu A mãe e o pai Perdeu o pai E depois a mãe E depois de uns anos pra cá Ela perdeu a irmã dela Que era muito próxima dela Porque a irmã dela Também tinha uns problemas Quanto a irmã É Minha irmã era diabética Não saia muito Porque depois ela começou A ter problemas Se agravou E acabou indo pro hospital Acabou morrendo Agora há pouco tempo Perdi meu irmão Com três meses de Que ele morreu também Minha irmã tem um ano e meio E ele tem três meses de morto também Então família Igual eu falei aí Ela teve várias pancadas aí na vida Porque a irmã dela Quando adoeceu Minha mãe que ajudava Sempre tava tentando Fazer o esforço Pra ajudar Minha mãe de muleta Eu cuidava dela Eu recebia pra ela Eu fazia a compra pra ela Pendurava as saquinhas na muleta Porque não tinha como Só ter carro pra levar Pra buscar Eu ia buscar as compras Cada dia Buscar alguma coisa Pra poder ajudar ela Dava banho nela Dava comida pra ela Comava a casinha dela Que ela morava Separada de mim Mas próximo a mim Então família Sempre ajudando ela E tipo assim Minha mãe que recebia pra ela Os bagulhos da Do NSS Porque ela trabalhava Porque ela trabalhava Com a tela assinada E recebia o benefício dela Eu ajudava ela E ela me ajudava pra caramba Então família Peço que vocês compartilhem o vídeo aí Pra ficar Pra chegar em mão de alguém aí Porque tipo assim Ela não recebe nenhum benefício E tipo Ela não pode operar também Às vezes vocês perguntam Ah porque ela não opera Pra melhorar Mas não adianta Se ela operar O médico O médico dela assim Que já tem Já tem anos de Pela fatura do joelho Pela fatura da perna O médico falou Que eu posso piorar Porque Não tem como Botar uma prótese no joelho Então não tem condição De operar O negócio é tomar um remédio Pra poder aliviar a dor Mas daqui a 5 minutos Cabeça tá bom remédio Volta a dor novamente O médico dela Já tem anos e Anos de Idade no No hospital E tipo assim Ele já Ele avisou pra ela Tipo Você quer operar Pode até operar Mas se ela operar A família Ela tem risco de perder As duas pernas dela E tipo assim Se ela perder as duas pernas dela Ela vai ficar pior que já tá Porque ela Com as duas pernas dela Ela sente muita dor Só que ela não desiste Sempre Fazendo os trabalinhos dela Que ela sempre faz na internet Que ela vende as coisinhas dela Na internet Né família E tipo assim Ela fica sempre fazendo esforço dela Pra ajudar aqui dentro de casa É Sentra pra Às vezes ela Quando dá pra Ela sentar Ela senta pra descascar batata Ou ela descasca É Deitada pra fazer exercício Na mão família E sempre tentando ajudar nós aí Dando do melhor Que ela pode Ela e meu pai também Família E meu pai Sempre ajudando ela No remédio E ela comprou no remédiozinho Dela também né mãe É E as fraldas De acordo Que dá Em dia Que eu compro dois pacotes A minha prima Me ajuda também Pra comprar cinco pacotes E a flor cada vez mais caro Mas todo mês Já tem quatro anos Que eu vou fazer quatro anos Que eu tô na Na cadeira de roda Na cama E minha prima Vem me ajudar Desde essa época Que ela me ajuda E meu vizinho Que me ajuda Em dois pacotes Todo mês também Então daí Já vejo que é benção também né Mas se eu conseguir receber Meu dinheiro Eu já posso deixar Que minha prima Pode ceder Essa parte Pra quem precisa também Que eu como presidente Esse tempo todo Olha pra lá Que isso ficou melhor Aí eu só peço Que eu consiga receber Esse ganho aí Pra poder ajudar também Em casa Porque eu já posso Bancar minhas famas Já posso bancar meus remédios Vamos ver se o governo Pensa e vê aí Põe a mão na consciência E vê Que a luta é grande Mas sem o dinheiro A gente infelizmente Não consegue ter as coisas Que precisa né Então família Peço que vocês Possam compartilhar muito Igual disso aí Pra ajudar ela família Chegar em mão de algum Sei lá De alguém do governo Pra ajudar ela Porque tipo assim Ela gasta 200 300 e pouco de remédio E sendo que ela não recebe nada Ela e meu pai Gastando sempre dinheiro É As vezes ela gasta 50 100 conto com fralda Porque eles não dão Desconto pra ela em fralda Sempre gastando fralda Pra ela aí Eu sou nova Tenho 48 anos Mas não tenho idade Pra poder pegar fralda barata E não dão desconto nenhum É Porque tipo Tipo assim As vezes quem é idoso Assim Tipo assim Acima de 60 anos Sempre tem um desconto Ela tem Ela tem 46 anos 47 47 47 anos É E tipo assim Eles não dão Ela já tentou de tudo Pra arranjar um desconto Pelo menos Só que ela não consegue família E não recebe nenhum benefício Já tentou duas vezes E foi recusado Agora ela tá tentando de novo Pra tentar receber Um dinheiro do governo Só que ainda não foi aprovado Família Peço que vocês compartilhem muito Esse vídeo família Da história da minha mãe E é isso família Eu peço vocês aí E nem sequer o presente Que eu comprei Ela só viu Porque ela que foi lá Ela escolheu Mas não chegou Nem pegar Aí todas as roupas dela Todos os brinquedos dela Eu doei pra um Afonato de criança Onde tinha criança Que também precisava E fez festa lá na hora Eu só peço ajuda Então família Então família Então família Igual ela falou aí A filha dela morreu Com três anos de idade Não chegou nem Tipo assim Pô Chega pra conhecer Tipo pra usar o presente Que ela comprou Pra filha dela No dia que ela comprou A filha No outro dia Eu acho Não foi no outro dia Ou no mesmo dia Eu comprei na sexta É então Ela comprou na sexta No sábado Aconteceu a tragédia Do carro vir E atropelar ela Família Ela perdeu Tipo assim Ela perdeu o controle ali Que aí Ela ficou com depressão E não tinha Tipo assim Meu pai que teve que ajudar ela Entender as coisas Que ela queria Entendeu família Que ela não conseguia falar Por causa que ela perdeu A filha dela Ela ficou traumatizada Aí depois ela ficou No hospital lá Né mãe É Aí tipo Depois daquilo Ela deu uma melhorinha Que ela teve 72 horas Depois de um ano e meio Melhorei Teve 72 horas de vida só E depois foi passando Foi passando Ela melhorando Não é mãe? É Aí eu continuava trabalhando Em casa de família Mas depois Através de muitos esforços Que eu fazia Muitos móveis Que eu arrastava Acabei contando Para a cama novamente É Porque eu fui piorando As dores E o traumatismo Que eu lembro O traumatismo Da perna Do joelho Lá direito Foi apertando mais Eu fiquei engessada Da espontra do pé Até A cabeça O pescoço Não tinha como nem Mexer com os braços De tão quebrada Que eu tava Mas mais que até achou Quando eu Me falou Que eu não ia poder Mais ter filho Que eu ia ficar Sobre de trans Mas mais que até achou Que eu não sabia Nem como eu tive Esses três filhos Depois de tudo Eu falo Eu falo Reclamar Eu ia reclamar Porque ela tinha Que correr atrás Ela já tinha condições Dentro de casa Mas elas Sempre querendo Dar o melhor Comprar as coisas Pra dentro de casa Ajudar meu pai Entendeu família Mas é isso família Eu acho que vocês Compartilhem muito Vou virar a câmera Aqui pra vocês Espera aí Entrar em contato Eu vou deixar o e-mail aí Todos que puder Dar uma força Eu agradeço Seja de qualquer forma Que vai ser benção Pra todos Eu creio que aqueles Que ajudam Receberá ajuda em dobro Como eu ajudei muita gente Tive bastante ajuda Tirando essa ajuda Do governo Que não foi aprovada Fiz oito perícias Até hoje Nada foi aprovado Tudo em volta O tratamento Parece que mil e seis Centenas é um grande dinheiro Realmente faz falta Ajuda Mas só o que para Dentro da casa De comida Que compra Isso é o suficiente É os gastos Que a gente tem Então vamos Me ajudar aí Então todo mundo Poder dar uma ajuda E compartilhar Esse vídeo aí Com todos Que poderiam dar uma força Eu já agradeço É isso família Vocês podem ajudar De qualquer forma família Divulgando Compartilhando Ou se vocês quiserem Ajudar de uma melhor forma Ah falar assim Eu quero ajudar A tua mãe Com alguma fraude Alguma coisa do tipo Eu vou deixar meu e-mail aqui Quiser entrar em contato É isso família Eu peço que vocês Divulguem muito Para chegar a história dela Em algum lugar Que possa ajudar ela Família Porque vocês viram Na família Que ela é uma mulher Muito sofredora Nós não estamos fazendo isso Só para querer Ganhar fama não Família Eu só fiz esse vídeo Para querer contar a história dela Para chegar em alguém grande Para chegar em alguém grande Para ajudar ela É verdade Eu preciso de ajuda Não sei nem ser gente grande Sendo gente com coração Está compartilhando Só está compartilhando Já está fazendo uma grande ajuda Para todos vocês Que pudermos ajudar Eu agradeço Muito obrigado Para que vocês Que ela sempre Tem mais alguma coisa Então vocês viram aí Não recebe nenhuma renda Para poder ajudar dentro de casa Nem para poder ajudar dentro de casa Só para poder comprar as fraldas dela Os remédios que ela gasta muito Olha só Vocês acham que eu estou brincando Olha aqui A fralda dela Tem mais fralda aqui Que ela comprou Três fraldas Com o dinheiro dela Família E tem remédio de pressão Que ela gasta aqui Vou pegar até para vocês verem Tem esse daqui Que é o É o Atenolau Família Aí tem um outro aqui Espera aí Aí tem o Losartana Que esse daqui Sim é dado pelo governo Mas tem os outros Que é tudo comprado Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui Esses dois aqui Tudo comprado Tem os outros também Que é da Para Calço dela Calço o que? Vitamina B Essas coisas assim Vitamina C Para a perna dela Porque tipo assim Como ela não pega sal Aí tipo assim Pessoal Ela Ela não consegue sair Para se comover Porque ela usa cadeira de roda Depois vocês veem A cadeira de roda está aqui Esse daqui Esse daqui é a cadeira de roda dela Família Igual eu falo para vocês Vocês não podem desistir de nada Pode ver Ela perdeu o filho dela A filha dela Três meses Ela não desistiu Perdeu a irmã dela O irmão É três anos né Três anos de idade A outra com oito meses Perdeu o irmão dela Faz três meses agora Nesses dias Foi mês Retrasado Que ela perdeu o irmão dela Perdeu a irmã dela Ano passado Teve várias pancadas na vida E nunca desistindo Família Sempre correndo Da forma dela Sempre tentando Comprar as fraldinhas dela Que ela sempre Compra a família E quem puder ajudar É só entrar em contato Se vocês quiserem Se vocês quiserem ajudar Entre em contato Comigo Porque ela não usa muito Rede social O whatsapp dela é pessoal Para as vendas dela Que ela vende As coisinhas dela Para ganhar o dinheiro dela Família E eu peço Que vocês ajudem aí Pelo menos deixando o like Eu pago E posso ajudar aí Família E eu peço É isso Se inscreve no canal Tamo junto Forte abraço Deixa o like aí E é isso Se cega E se você sonha Siga com o seu sonho E é isso Família Tamo junto Forte abraço Que dor beijo E é isso Tipo assim Minha mãe esqueceu De falar né mãe É fala Agora pode falar Ele que me ajuda mais Ele que troca minhas fraldas Ele que troca minhas roupas Roupa de cama Não me deixa molhada E cuida de mim Família Igual eu falei pra vocês Eu ajudo ela Família Porque não é vergonha Porque tipo assim Ah muitos acham Ah é vergonha isso Tá ligado Não família Tipo assim Eu ajudo ela com todo prazer Porque tipo assim Quando eu era criança Ela que ficava trocando Minha fralda Me ajudava em tudo Trocava minha roupa Às vezes cagava lá Quem tava me trocando Minha mãe Agora família Que a minha parte Eu tenho que fazer Tipo assim Meu papel eu tenho que fazer Porque tipo assim Igual eles falam Quanto mais tu ajuda Tua mãe Tipo assim Eu não sei se é desse jeito Que eles falam É Tipo assim Quanto mais você ajuda Sua mãe Seus dias se pronga lá É tipo assim Fica Tem mais ajuda Tipo assim Tem mais ajuda E Tem mais ajuda No jeito que eles falam Lá Que fica É E meu pai tipo assim Ajuda sempre na coisa Ele trabalha À noite Faz o biscote aí Pra ajudar de dia Também família Pra ajudar muito Ele ajuda muito Dá o do bem do melhor Pra gente Nós não temos o que reclamar Família E é isso família E esse vídeo Tamo junto E aquele vídeo Aquelas crocâncias todas E agora vamos embora Pro final do vídeo Que eu terminei aí família Aquelas crocâncias né família Tamo junto Forte abraço e dois beijos Tchau 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 Tchau